E foi divulgada a próxima leva de jogos que devem chegar agora em fevereiro. No dia 7 de fevereiro chega mais um jogo da franquia renomada de trens e resolvias, Trens in World 4, chegando disponível aí pra nuvem, console e PC. E no dia 8 de fevereiro, agregando ao EA Play e às assinaturas Game Pass, o Maiden NFL 24 tá chegando, então você que gosta de futebol americano, meu querido, chegou a hora de jogar o mais atualizado possível. No dia 13 de fevereiro, vocês perguntaram bastante sobre isso e que tal ir pra Reconcilio novamente? Sim, Resident Evil 3 tá chegando ao novo em console e PC no dia 13 de fevereiro, então se preparem aí pra dar de cara com o Nemesis. No dia 14 de fevereiro, A Little to the Left chega disponível um jogo de puzzles, tá? Então pra você que curte uns puzzlezinhos assim como eu, é um jogo bem legal. Ainda no dia 14 de fevereiro, nós temos Bloodstained and Ritual of the Night chegando a um RPG de ação com foco em exploração, tá? No dia 15 de fevereiro, pra quem gosta muito de Overcooked e de Moving Out, tem Plate Up chegando aí nos mesmos modos, porém um pouco mais difícil, já que você pode simplesmente perder tudo. O jogo tem a progressão de roguelike, então se prepare pra soar bastante. No dia 20 de fevereiro, Return to Grace tá chegando pra nuvem console e PC, onde você é um arqueólogo audacioso e espacial que acaba de descobrir o descanso de um deus de inteligência artificial perdido por muito tempo, conhecido como Grace. Então, basicamente um jogo muito lindo, tá? O visual dele é muito bonito mesmo e de exploração, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau! 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 Tchau!